As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Puma GTBS2 Um dos modelos mais caros e desejados da década Na verdade o projeto levava o motor 6 cilindros da família Opala Está na lista dos veículos que já foram produzidos em solo brasileiro De maior custo para o consumidor final A família Puma entre o final da década de 1960 e da década de 1980 Era a segunda montadora fora de série que mais emplacava no Brasil Ficando atrás apenas do grupo Gurgel As configurações esportivas com os motores Boxer 1600 Volkswagen refrigerados a ar Tinham um posicionamento econômico intermediário Com valores próximos na época do Volkswagen Passat e do Ford Corsel Mas em 1974 a chegada da versão GTB com a mecânica Chevrolet Fez o novo esportivo ficar com o preço entre os nacionais mais caros No mesmo patamar ou acima das versões top de linha do Opala e Alfa Romeo Entre a segunda metade da década de 1980 e o início da década de 1990 Unidades usadas e seminovas praticamente não tinham nenhum valor de mercado Mas hoje um exemplar mesmo não estando pronto para fazer parte de um acervo Pode alcançar fácil o valor de 80 mil reais O exemplar da nossa matéria como já citado é do ano de 1980 Equipado com motor 4.1 de 6 cilindros de 171 cavalos Torque máximo de 32,5 kgf a 2.600 rotações por minuto Velocidade final real de 195 km por hora E aceleração de 0 a 100 em 10,8 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 6 km por litro E na estrada 8 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado Obrigado